Os principais benefícios da cravo da Índia para a saúde são 1. Combate infecções. Devido à sua ação antimicrobiana, o cravinho pode ser usado no combate às infecções causadas por alguns tipos de bactérias, especialmente Staphylococcus i, coli, ou por fungos, por sua ação antifúngica. Esta ação parece estar ligada à presença de eugenol, metilsalicilato, caimferol, ácido gálico e ácido oleanólico na sua composição. Estes componentes parecem desnaturar as proteínas que reagem com a membrana celular das bactérias, alterando a sua permeabilidade e impedindo que continuem de desenvolvendo e multiplicando. 2. Previne o câncer. O cravo da Índia possui ainda grande concentração de compostos fenólicos, o que lhe confere uma potente ação antioxidante, protegendo o corpo de doenças crônicas graves, como o câncer, já que combate os radicais livres que causam o envelhecimento dos tecidos do corpo. 3. Diminui a dor. O eugenol é um dos componentes mais reconhecidos do cravinho, que por estar muito bem estudado, é utilizado há vários anos na medicina dentária para reduzir a dor e a inflamação causadas pelos tratamentos dentários. Segundo vários estudos, esse efeito acontece devido à supressão de prostaglandinas e outros mediadores da inflamação, assim como a depressão dos receptores sensitivos envolvidos na sensação de dor. 4. Afasta mosquitos e outros insetos. O óleo de cravo contém um aroma que repele os insetos, porque seu cheiro característico é desagradável a estes. Basta esmagar alguns cravinhos e deixar num prato sobre a mesa para afastar as moscas da fruta, por exemplo. Espetar alguns cravinhos numa laranja ou num limão também é uma boa forma de afastar as moscas e os mosquitos. Outra forma simples de usar este poder natural consiste em comprar produtos com base em óleo de cravo da Índia, como velas, por exemplo. 5. Estimula o desejo sexual. O extrato de cravo da Índia é um ótimo remédio caseiro contra impotência sexual, porque ele aumenta a libido, devido às suas propriedades afrodisíacas. 6. Combate o mau hálito. Por ter boas propriedades antissépticas e aromáticas naturais, o cravinho pode ser usado como uma opção natural para melhorar o mau hálito. Para isso, basta mascar um cravinho da Índia para notar seus efeitos aromáticos na boca. Bochechar o chá de cravo da Índia também é uma boa solução para combater o mau cheiro. 7. Facilita a digestão. Ele também melhora a digestão e ajuda no controle da diarreia, por ativar enzimas que auxiliam o estômago e intestino. Além disso, ele ainda combate a flatulência, sendo especialmente indicado para ser consumido em forma de chá depois de uma refeição contendo feijão preto, brócolis ou couve-flor, por exemplo. 8. Melhora a cicatrização. Quando usado diretamente sobre a pele ou óleo de cravo, ou um produto fitoterápico, a base de cravinho ainda facilita a cicatrização. Diminui inflamações e irritações, devido à sua ação antisséptica. Esta é uma boa opção para combater pequenas fissuras anais, por exemplo. 9. Relaxa os músculos e combate o cansaço. O óleo essencial de cravo da Índia ajuda a relaxar os músculos, podendo ser usado em óleos para massagem. Devido ao seu aroma característico, ele também é uma boa opção para combater a fadiga e a melancolia, melhorando a disposição para as atividades do dia a dia. Um gel fitoterápico à base de cravinho é um ótimo analgésico para ser usado nos músculos em caso de contusões, por exemplo. 10. Diminui a pressão arterial. Alguns estudos realizados com o cravo da Índia indicaram que o óleo essencial possui efeito hipotensor, promovendo o relaxamento da musculatura e a dilatação dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. No entanto, não existem indicações do uso do cravo da Índia para hipertensão.